Alô gatinhas! Sucesso! Vem moçada! Capa de revista! Alô gatinhas! Canta comigo, vai! Sim! Quantas vezes eu esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Eu não aguento mais tanta solidão Preciso encontrar uma solução De me convencer que agora estou só Vale de bandeira! Confesso que também senti essa dor Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Tá bonito! Eu vou só sem sonho, só do seu vento Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Vai, menino e bandeira Mostra seu tempero Vai, gatinha Deixa comigo, neguinho É capa, 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 capa de revista Quantas vezes eu esperei amor Sozinho no meu quarto aqui estou Sofrendo com a saudade que você deixou Eu não aguento mais, santa solidão Preciso encontrar uma solução De me convencer que agora estou só Confesso que também você te acertou Agora já é tarde, pena que acabou Acho que encontrei um novo amor Você estragou com meus sentimentos Chamou os nossos sonhos todos ao vento Agora arrependido diz que quer voltar A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Quem sabe canta comigo A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração A nossa história, o nosso amor Se transformou em ilusão Agora estou sofrendo com esse sentimento Que maltratou e feriu meu coração Vamos lá, olha de bandeira comigo É casa, é casa, é casa, é casa, é casa É casa de revista Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, é moçada, é capa de revista Canta Goiânia Cansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou eu não me amava Só queria me envolver Quero ouvir Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Cansei de te procurar Decidi, vou te deixar Veja só o que você fez Bandida, você não falou de sentimento E agora por um momento Quer se declarar de vez Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, você não falou que era santa Mas a paixão era tanta Que não deu pra perceber Enquanto o coração te desejava Você jurou eu não me amava Só queria me envolver Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Bandida, vou sair da sua vida Mesmo por sendo tão linda Música Ei meninas, é capa de revista Isso Quando eu sou sozinho penso em ti Naqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz foi pra te ter Não aguento mais tanto sofrer Eu amo você Eu quero te ver Eu peço por favor te quero um pouco mais Só tua presença que me satisfaz Eu quero me entregar a todos só pra te Porque só assim eu serei feliz com você Eu amo você Eu quero te ver Quando estou sozinho penso em ti Naqueles momentos lindos com você Tudo que eu te fiz foi pra te ter Não aguento mais tanto sofrer Eu amo você Eu amo você Eu quero te ver Eu peço por favor te quero um pouco mais Só tua presença que me satisfaz Eu quero me entregar a todos só pra ti Porque só assim Porque só assim Com essas gatinhas cantando comigo Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu quero te ver Vai, vai, uh! Pra se apaixonar Uh, 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 uh Uh, 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 uh Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procuro observar ao teu rabo Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Quero de uma vez me declarar Sou louco por você Quero ouvir assim, ó Amor, amor, amor Eu canto, bebo, choro Por causa desse amor Quero ouvir Amor, amor, amor Eu canto, bebo, amor, amor Por causa desse amor Agora o domingo a senhora da palma Vai, vai, vai Eu quero ouvir É capa de revista Eu quero ouvir você cantando comigo assim, ó Você, você, ó Eu te falei pra não se entregar Se machucar Procurando amor onde não há O meu amor, vai O meu amor não quer te ver tão só Procuro observar ao teu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que o verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo E esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Preciso de uma chance pra provar Quero de uma vez me declarar Sou louco por você Amor comigo Amor, amor, amor Eu canto, bebo, choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Eu canto, bebo, choro Eu quero ouvir agora você cantar comigo Amor, amor, amor Amor, amor Eu canto, bebo, choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Amor, amor Eu canto, bebo, choro Por causa desse amor Amor, amor, amor Essa é a dança da pipa Essa é a dança da pipa Eu quero uma morena bem fogosa Bem sapeca, bem gostosa Que gosta de rebolar Ou uma loirinha safadinha Que gosta de uma geladinha Pra nós dois se embriagar Quero deixar ela molhadinha Agarrar na cinturinha Joga pra lá e pra cá Quando ela tiver excitada Vou sair para a quebrada Para o danço afogar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na tela Se quem quiser falar Vamos curtir Vamos dançar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na tela Deixe quem quiser falar Vamos curtir Vamos dançar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Quero uma morena bem fogosa Dessa peca, bem gostosa Que gosta de forrosar Ou uma loirinha geladinha Que gosta de uma cervejinha Pra nós dois se embriagar Quero deixar ela molhadinha Agarrar na cinturinha Joga pra lá e pra cá Quando ela tiver excitada Vou sair para a quebrada Para o danço afogar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na tela Se quem quiser falar Vamos curtir Vamos dançar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na tela Se quem quiser falar Vamos curtir Vamos dançar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber É cantando, bebendo e chorando Bora, bora Uh Comigo assim Eu Quero uma morena bem fogosa Bem safé Que é bem gostosa Que gosta de forrosar Ou uma loirinha safadinha Que gosta de uma geladinha Pra nós dois se embriagar Quero deixar ela molhadinha Agarrar na sinfoninha Joga pra lá e pra cá Quando ela tiver excitada Vou sair para a quebrada Para o danço afogar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na tela Se quem quiser falar Vamos curtir Vamos dançar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na tela Se quem quiser falar Vamos curtir Vamos dançar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Vamos dançar Fazer o que der na tela Se quem quiser falar Vamos curtir Vamos transar Que a vida é muito boa A gente tem que aproveitar Vamos beber Que a vida é muito boa Amor Amor Saudade, saudade não Não te quero mais em meu coração Quero nunca mais te procurar Lembro que você me fez chorar Eu queria tanto seu amor, seu amor Na saudade você me deixou Mas o tempo me fez entender E ninguém é mesmo de ninguém A saudade que ficou Não quero mais chorar, não vou Saudade, saudade não Não te quero mais em meu coração Saudade, saudade vai Embora daqui Não volte mais Ou não Quero nunca mais te procurar Lembro que você me fez chorar Eu queria tanto seu amor, seu amor Na saudade você me deixou Mas o tempo me fez entender E ninguém é mesmo de ninguém Eu sou de você, sabia? A saudade que ficou Não quero mais chorar, não vou Não, saudade, saudade não Não te quero mais em meu coração Saudade, saudade vai Embora daqui Não volte mais Ou não Volte mais Volte mais Aqui Olha a guitarra mais apaixonada de Goiânia E aí moçada, pegava de revista E é na dança da pipa E a Vó Goiás, a Vó Goiânia Canta comigo Meu amor, sinto tanto tua falta Sozinho sei me guiar Mas sem você não sei viver Por favor, por que você não vem de volta? Preciso te namorar Ficar juntinho de você Comigo assim ó Desculpa se eu te fiz sofrer Eu sei agora o quanto eu amo você Meu amor, eu sei que agora é pra valer Esquece tudo, esqueça tudo e vem me ver Preciso dizer Amor, fica com você Amor, pois minha vida só tem sentido Sentindo o teu calor Preciso dizer Amor, fica com você Amor, pois minha vida só tem sentido Sentindo o teu calor Meu amor É pros corações apaixonados Canta comigo gatinho Vem, vai, vai É na dança da pipa Vem só Ai, ai, uou Meu amor Sinto tanto tua falta Sozinho sei me guiar Mas sem você não sei viver Por favor, por que você não vem de volta? Preciso te namorar Ficar juntinho de você Desculpa se eu te fiz sofrer Eu sei agora o quanto eu amo você Meu amor, eu sei que agora é pra valer Esqueça tudo e vem me ver Eu preciso dizer Amor, fica com você Amor, pois minha vida só tem sentido Sentindo o teu calor Preciso dizer Amor, fica com você Amor, pois minha vida só tem sentido Canta comigo Goiás, vai Preciso dizer Amor, fica com você Amor, pois minha vida só tem sentido Sentindo o teu calor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor, meu amor Meu amor, meu amor São, 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 são Xam, 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 xam Vai! Ô, Ju! Olha eu aqui, Ju! Ô, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Eita, bebida, olha o badabó aí! É capaz de revistar! Show! Vai! Vai! Eu quero ver comigo assim, ó! Todo final de semana, ô, ô, eu vou pra banhada Conheço o ponte certo da cidade, muita mulherada Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no badaboa E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no badaboa Ô, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô, Ju, o capa chegou! É badaboa! Capa! Capa! Capa de revistar! Pra você curtir dançar! Todo final de semana, ô, ô, eu vou pra balada Conheço o ponte certo da cidade, muita mulherada Só top, só top! Mulher gostosa, aqui tem demais Mulher do tipo, Juliana Paz E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no badaboa E as patricinhas curtindo, sorrindo à toa Eu tô doidão, bebendo no badaboa Ô, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo, que eu bebo Ô, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo, que eu bebo Quero ver vocês, vai! Ô, Juliana, o quê? Cerveja que eu bebo, o quê? Diz! Ô, Juliana, desce uma caixa de cerveja que eu bebo Que eu bebo Ô, Ju, desce uma caixa de cerveja, cachaça, uísque Que eu bebo, Ju, é só você tá comigo É capa de revistar Vai, 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 show, show, show! Sem blá, 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 nem chororô Você deu mole, a bola entrou Vou atacando pelo meio Fazendo tudo pra furar o seu bloqueio Segundo tempo, em desespero Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei driblando a noite inteira E aos quarenta e cinco você deu bobeira No seu descuido, meu gol de placa Não mete essa que eu estava na banheira Sem blá, 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 nem chororô Você deu mole, a bola entrou Sem blá, 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 nem chororô Você deu mole, a bola entrou Ah, 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 suei demais pra te ganhar Ah, 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 e agora eu vou comemorar Ah, 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 ah Suei demais pra te ganhar Ah, 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 e agora eu vou comemorar Eu atacando pelo meio Fazendo tudo pra furar o seu bloqueio Segundo tempo, me desespero Não aguentava mais ficar no zero a zero Fiquei driblando a noite inteira E aos quarenta e cinco você deu bobeira No seu descuido, meu gol de faca Não mexe essa que eu estava na banheira Sem blá, 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 nem chororô Você deu mole, a bola entrou Sem blá, 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 nem chororô Você deu mole, a bola entrou Ah, 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 ah Suei demais pra te ganhar Ah, ah, ah E agora eu vou comemorar Ah, ah, ah Só você Suei demais pra te ganhar Ah, ah, ah E agora eu vou comemorar Ah, ah, ah Suei demais pra te ganhar Ah, ah, ah E agora eu vou comemorar Ah, ah, ah Ah, ah, ah Na, 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 yeah Na, 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 yeah É capa de revista pra você curtir Joga a mão pra cima, bate palma, bate, bate Vem comigo assim, ó Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir O grito da galera Jogue as mãos, bate palmas O show vai começar Vem sentir, vem sentir, vem comigo, vem O som dessa batida Vibração, emoção Agora é só cantar Tira, vai! Na, 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 yeah Na, 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 yeah Canta comigo, show! Na, 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 yeah Na, 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 yeah Hoje eu tô, eu tô Tô apaixonado, vai, tô pra fazer amor Baquera, vou beijar, tô louco para amar Bebedeira, vamos tomar uma, na festa é só zoeira Mulheradas gostosas e cerveja, não falta em minha mesa Vai, vai! E a galera comigo, hoje eu tô Tô pra fazer, ai, 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 tô pra fazer amor Baquera, vou beijar, tô louco para amar Bebedeira, na festa é só zoeira Mulherada e cerveja, não falta em minha mesa Vai comigo, hoje eu tô Xa-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Xa-na-na-na-na-na-na-na, yeah Na-na-na-na-na-na-na, yeah Xa-na-na-na Sucesso! É capa de revista Vão viva! Todo mundo vem dançando, vem! Vão, vão, vem! Ei menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila menina Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir A galera vai curtir Ei menina, chega e vem pra cá Ei menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega e vem pra cá Nessa dança nova que chegou para tocar Rebole um pouquinho, joga de ladinho Baila menina Baila menina Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar Fazer você girar A bala, sacudir A galera vai curtir Sucesso gatinho! Falou, Goiás! É capa de revista! Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Eu posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Eu posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão E todo dia na escola é uma grande confusão Eu confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama Em quem vou acreditar? Pois é as duas que me enganam Vou entrar nessa jogada e descobrir toda a verdade Vou pegar aquelas duas e fazer uma sacanagem Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Eu posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Eu posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Não posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Não posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão E todo dia na escola é uma grande confusão Eu confundo uma com a outra e não tenho explicação Uma diz que me quer, a outra jura que me ama É quem vou acreditar Sou você, gatinha Sou eu, tô da verdade Vou pegar aquelas duas e fazer uma sacanagem Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Não posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Você! Não posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Tô de love, love na escola Tá rolando a maior confusão Posso vacilar, marcar bobeira Se não, vou acabar na mão Falou, gatinhas! Falou, gatinhas! É cava de revista! Bicho que mata homem Mora debaixo da saia Bicho que mata homem Mora debaixo da saia Tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha Pegou o madeira Pegou o madeiro Pegou o madeiro Pegou o madeiro Tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro Pegou o madeiro Pegou o madeiro Tchau, tchau, tchau Bicho que mata homem Mora debaixo da saia Mora debaixo da saia Tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio Tem um buraco no meio Onde a madeira trabalha Pegou o madeiro Não prometi nada Naquela noite passada Agora vem você Dizendo tá apaixonada A gente fez amor Mas nunca namorou A gente fez amor Mas nunca namorou A gente fez amor Mas nunca namorou A gente fez amor, mas nunca namorou Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Não cometi nada naquela noite passada Agora vem você, dizendo tá apaixonada Não prometi nada naquela noite passada Agora vem você, dizendo tá apaixonada A gente fez amor, mas nunca namorou Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Bicho que mata homem, mora debaixo da saia Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Tem um buraco no meio, onde a madeira trabalha Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Pegou o madeiro, tchau Pegou o madeiro, tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ela já apostou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Chama no piseiro, papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Champa na botina, meu patrão É moral Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta e de brindei o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda, menina Vou te contar, bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana Tá sacanagem do corró Chama do brindei Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Humberto Ribeiro E o corró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró, beijo sacana, chego para ficar Estourou no paredão em todos os bares Forró, beijo sacana, chego para ficar Estourou no paredão em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não afilando Tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não afilando, tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não afilando, tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não afilando, tá estourada no Brasil Forró, beijo sacana Eita, meu povo Beijo sacana, ao vivo Alô, Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo abraço, meu patrão E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana E quando fala mal de mim, amigo a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, forró, beijo sacana Chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares Forró, beijo sacana, chegou para ficar, estourou no paredão em todos os bares E quando chega no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Quando chega no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou o Vandinho Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo sacana Aqui a pancada é segura, meu irmão Alô, perto de meio, forró sustentido Aqui vai o abraço da banda, beijo sacana Tamo junto, meu patrão É sucesso total